A palavra de Deus se fez homem Entre os homens o Cristo viveu De Santa Ana nos deu Maria De Maria Jesus Cristo nasceu Toda graça vem de Deus Em Deus vemos a luz Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Mãe esta filha do povo de Deus A espera de ver o Messias Já idosa o Senhor concebeu Santa Ana, Mãe de Maria Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus No trabalho e vida doméstica O modelo de Mãe exemplar Santa Ana, lembrada e festa Lembra a fé que se quer alcançar Toda graça vem de Deus Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Toda igreja se fortalece Pelo estímulo da união No testemunho dos nossos santos Temos dos santos a comunhão Toda graça vem de Deus Santa Ana, Mãe de Maria Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Maria, Mãe de Jesus